Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos e Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. Hoje o Programa Mulher está aqui juntamente com a fundadora do Grupo Mexa-se, Carola Rolim. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Como vocês percebem, hoje o programa vai ser praticamente todo cor de rosa. O Grupo Mexa-se é a cor principal, né Carol? Isso mesmo. É uma cor que identifica a mulher, né? O pink. Então, tem tudo a ver com a gente. Olha, até o batom da Carol é pink. É verdade. A gente gosta de se produzir. A maioria das meninas passa o batom pink para combinar com a camiseta. Eu gostaria de saber um pouquinho mais do grupo. Ele vai completar quantos anos agora? Então, ele é pequenininho ainda, né? Faz um ano e oito meses que o Mexa-se foi criado. A gente começou em janeiro de 2015. É um grupo que começou só com mulheres, né? A gente sempre usando o pink. E como as mulheres começaram a mudar de vida e melhorar a qualidade de vida, O que aconteceu? Elas começaram a estimular os maridos. E os maridos começaram a querer ir correr com a gente. Aí a gente acabou lançando até o uniforme deles, né? Vou te mostrar aqui. Eu tenho uma camiseta. Que é a camiseta dos homens. Que a gente criou. Que linda. Eles em azul. Então, hoje tem as mulheres de pink e os homens em azul. O grupo começou a crescer. Entrou os homens. E hoje, as crianças querem participar do grupo também. Como que vai ser esse trabalho, Carol? Então, a gente pensou em levar a qualidade de vida não só para as mulheres, Mas para a família toda, né? E a gente queria, de alguma forma, começar a trazer as crianças, né? E pensando nisso, a gente falou, vamos criar a Corridinha Mexa-se. Que vai ser dia 12 de outubro, uma parceria com o Castelo Parque Aquático, lá em Cesário Lange. A gente está com vários patrocinadores, pessoas super bacanas. Pode falar os nomes, porque quem patrocina também tem que se destacar. Sim. Alguns patrocinadores já ajudaram a gente na primeira Corrida do Mexa-se, que foi dia 7 de maio. Eu queria agradecer muito ao Laboratório Itapetininga, que já ajudou na primeira. E está ajudando nessa, a Corridinha do Mexa-se. Queria agradecer ao Empória Buquerque, que também já ajudou na primeira. E está ajudando nessa de novo. Queria agradecer à Esquil, Escola de Idiomas, que também ajudou na primeira. Já está ajudando na segunda. Eu estou falando isso porque, assim, o projeto... A primeira corrida foi tão boa. E a primeira foi com os pequeninos também? Não. Foi corrida para adultos. E a corrida foi tão boa, que os primeiros patrocinadores já estão ajudando na segunda corrida. E isso eu acho tão bacana, né? Queria agradecer também a Charbel, que ajudou na primeira corrida. Também está ajudando nessa. Carol, eu vi que essa Corrida dos Pequeninos tem uma medalha maravilhosa. Onde que foi confeccionada? Como foi a ideia dessa medalha para as crianças? Eu penso muito em detalhes, assim, eu sou muito detalhista e eu gosto de tudo bonito, assim, né? Eu acho que o visual encanta as pessoas, né? Claro. Então, com muito carinho, assim, eu mandei fazer em Santa Catarina, em Lages. É um designer daqui, que é o Pupo, designer daqui de Tapetininga. Ele idealizou essa medalha já na primeira corrida. A gente pesquisou como seria uma medalha para crianças e a gente procurou fazer uma medalha que as crianças tivessem carinho por ela, né? O que a gente pensou? A medalha tem que ser de ouro. Então, a gente mandou fazer uma medalha dourada, porque todos vão ser campeões nessa corrida. A gente vai trabalhar com crianças de 3 a 16 anos, né? Cada criança vai ter a sua categoria, então vão correr entre a idade mesmo. Vai correr homens divididos, separados de meninas. Então, vai ser bem bacana por causa disso. Vai dar chance para todo mundo correr legal e tal. Vai ser dentro do Castelo Parque Aquático, que é um parque lindo que tem aquele cesário e lanje. Maravilhoso. Maravilhoso. Carol, a Charbel é uma loja de roupas fitness, isso mesmo? Isso mesmo. É uma loja de roupas fitness e o legal dessa loja é que ela tem uns preços bem bacanas. É um preço que cabe no bolso de qualquer pessoa. E sem contar que são muito bonitas as peças, né? São peças de qualidade e é uma parceria que vem fazendo muito sucesso entre as meninas, assim, né? E sem contar que é grande incentivadora também do mês, assim. Com certeza. Desde o princípio, né? A gente teve essa parceria aí que deu muito certo e que vem dando até hoje, certo? A gente sempre tem os prêmios ali, né? Os brindes vindo da Charbel para dar para as meninas. Eu queria agradecer a Charbel, né? Em especial. A CI, que é a escola de intercâmbios. É uma nova escola aqui que a gente tem em Tapetininga. Também a Caixa de Brinquedos, que é uma loja super... Maravilhosa, do Sérgio, da Marilene. Obrigada, Sérgio, Marilene. Vocês são demais. Sou fã deles. Também o Emporé Albuquerque, que sempre incentiva o Mechas, está sempre junto com a gente. A Batata Chef Chips também, que vai estar lá. Todo mundo que se inscrever vai ganhar uma batatinha. Olha, gostou. A Skill, que é a escola de idiomas. Ao Júnior Embalagens também, que entrou dessa vez com a gente. Ao Café Santo André, que também é a segunda vez que apoia a gente. E já apoiou em outros projetos menores também. A Casa Lux, que... Casa Lux, a Keiko. A Keiko, maravilhosa. Tenho o maior carinho por ela também. Ela sempre está apoiando a gente, né? É demais, né? Grande incentivadora. Grande incentivadora. Um beijo grande a todas as pessoas que estão me ajudando. Tem mais gente que vai fechar ainda a patrocínio, tá? Quem quiser patrocinar a corridinha do Mechas, é só me procurar nas redes sociais. Carola Rolim. Entra lá no Messenger, manda uma mensagem pra mim que eu ligo ou procuro vocês. O telefone pode ligar também ou não? Manda um WhatsApp, 015-98-170-7769. Isso aí. E agora vamos conversar então com a Carol Mello, que está aqui juntamente conosco, que vai falar do seu trabalho, do seu empenho dentro do Mechas. E como que começou? Como que você sentiu interesse em estar participando do grupo? Na verdade, eu há um ano e três meses, né? Eu comecei, conheci a Carola e a minha vida era sedentária. Então, no meu serviço, né? Eu fico praticamente sentada. E aí eu vi a Carola, né? Através do Facebook, conheci ela e aí eu falei, não, tem que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar. E aí eu procurei ela, comecei a fazer e foi uma incentivadora. Eu começo a falar e eu fico nervosa. Emocionada? Emocionada, porque hoje eu devo muito a ela. E já que a Carol é uma parceira, assim, né? Em todos os eventos que eu invento, idealizo, a Carol me ajuda em tudo. Então, sempre que tem uma entrevista ou que tem algo bacana, eu chamo ela porque, pra mim, ela é muito importante pro Mechas. Eu também me emociono de falar dela porque ela é uma pessoa muito especial. Ela sempre tá junto, sempre... Agora, ela inspira as pessoas, né? Por tudo que aconteceu na vida dela, pela mudança que ela teve. Então, queria agradecer você, ser minha parceira sempre, né? E se a gente não tem ninguém que inspire ou que incentive, fica difícil, né? Fica sim. É isso aí, essas mulheres dinâmicas, atuantes e de atitudes que fazem a diferença. Por isso que eu me encanto com essas mulheres. Agora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta com o programa Mulher. Agora, a Carol vai falar de um outro projeto que envolveram mais duas integrantes do grupo Mexa-se. A Márcia Sanger e a Aline Freitas. Como foi esse trabalho, esse outro projeto, Carol? É um projeto que eu tenho, se chama Desafio Mexa-se. É um desafio que, desde o ano passado, a gente vem fazendo aqui, onde eu busco levar qualidade de vida para aquelas pessoas que não praticavam atividade física e não comiam direito. O ano passado, eu fiz junto com uma nutricionista, o primeiro projeto. O segundo projeto também foi com uma nutricionista. E esse ano, eu resolvi abrir nas redes sociais. Olha que bacana! E daí, eu fiz o projeto Desafio Mexa-se no Facebook e na página Mexa-se com Carola Rolim. E lá, a gente ia estimulando as pessoas através de post, de filmagem que eu ia fazendo. E eu ia chamando as pessoas que não praticavam atividade física. Tudo isso através do Facebook. Tudo isso através do Facebook. Muita gente foi estimulada. Muita gente começou a se mexer. Queria agradecer a todas as pessoas que mandaram as fotos para o desafio, do antes e depois. As pessoas que começaram a praticar atividade física, me mandaram depoimentos, falando que esse mês, muitas coisas boas aconteceram, né? Como tudo muda, né? O emocional, o psicológico, a autoestima se eleva. Melhora a pessoa, melhora dentro de casa, né? Quem é casada, melhora a relação com o marido, melhora a relação com os filhos. Então, na verdade, assim, é uma pontinha do iceberg que eu mexo, né? O resto é elas que fazem, né? Então, é muito bacana ver a profundidade do desafio, né? Até onde chega, né? Pessoas que eram depressivas, que melhoram e param de tomar remédio. Pessoas que começam, que eram solitárias e começam a se envolver com outras pessoas para praticar atividade física. Então, é um projeto que eu amo. Não é para a vaidade. Não é somente vaidade. É por saúde que eu faço esse desafio mechas, tá? E eu queria deixar isso bem claro. É para a saúde, gente. Não é vaidade. Lógico que a pessoa vai ficar mais bonita. Vai querer comprar roupa nova, vai querer se maquiar, vai querer se cuidar. Mas, assim, é por saúde física, mental e até mesmo espiritual, assim, né? A pessoa melhora em todos os âmbitos da vida. Esse desafio eu quero fazer, mais um. Já vou lançar o próximo desafio aí. Quando? Eu quero ver se semana que vem a gente já lança o desafio. Como, dia 12 de outubro, a corridinha vai ser no Castelo Parque Aquático. Vai ser um lugar onde as mulheres vão usar biquínis. Bom, vamos começar. Então, tem que entrar em forma, né? E eu vou dar uma agitada aí no Facebook para todo mundo correr atrás, dar umas dicas, dar até uns exercícios. Eu vou procurar fazer mais do que eu fiz nesse último agora. Agora eu quero conversar com a Márcia Sanger e com a Lini Freitas, que vão falar desse desafio e da participação de vocês. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, você, Jiquelina? Ai, que gostoso estar aqui com vocês hoje, fazendo essa matéria gostosa. Eu queria que você falasse desse seu desafio, que você foi uma das participantes. Então, o desafio Mexa-se veio para mim através de uma sobrinha que viu nas redes sociais, né? Então, vou contar bem rapidinho um pouquinho da minha história. Eu estava deprimida, porque eu perdi a minha irmã mais velha e a minha mãe no mesmo ano. As duas eu perdi de câncer. Então, eu fiquei deprimida, eu parei de trabalhar. E eu até caminhava um pouquinho com as minhas sobrinhas e tal, com algumas amigas. Mas quando veio o desafio, eu falei assim, não, eu vou participar. Como a Carola falou, é para qualquer idade, né? É um desafio. Me tirou, assim, de uma depressão, né? E você provou que é capaz. Sim, a gente é capaz, a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que ter um incentivo, né? O apoio da família, meu marido, meus filhos, meus amigos me apoiaram bastante. A Carola também me apoiou. Com certeza, eu não vou parar, não foram só esses 30 dias para mim. Eu vou continuar, porque eu tenho metas a seguir. Tenho apoio da família, apoio dos amigos, né? Então, assim, realmente o desafio me tirou de uma depressão, melhorou minha autoestima, meu humor. Não é só a beleza, né? É a saúde física e a saúde mental. Foi ótimo para mim, eu aconselho todo mundo a se mexer. Hoje a gente só tem que comemorar, né? Porque é uma mudança de vida aqui que a gente está vendo. A história de vida da Márcia. Também a história de vida aqui da Aline, que você vai ficar sabendo um pouquinho, são tão marcantes. E o que eu falo para elas, né? Hoje eu estimulei vocês, inspirei vocês, mas amanhã vão ser elas que vão estimular mais pessoas a entrarem, né? E acreditar no projeto. Aline, agora eu quero que você fale o que mudou para você estar participando desse desafio Mechas. Então, mudou completamente a minha vida, porque eu tinha uma, eu tive uma adolescência, assim, fui magra e depois que casei engordei muito, quase 40 quilos. Eu tive três filhos, então engordei muito na gravidez. Teve uma época que eu entrei em depressão também, não queria, não tinha interesse de ficar bonita, pra quê, né? Já tinha casado mesmo e a gente passa por uma fase dessa. E um belo dia encontrei a Carol fazendo os treinamentos dela, né? No Cristo. E decidi, naquele momento, parei, desliguei o telefone, estava falando do telefone e falei, espera aí, já depois eu ligo. Parei e perguntei quando eram os treinos, como que acontecia, quanto era e comecei. E também, e a minha mãe também me motivou um pouco, sabe? Porque até é uma história engraçada. Eu levei um vestidinho pra ela alargar para mim. Porque eu queria, eu gosto muito de rosa, eu queria colocar aquele vestido, mas até ela falou pra mim, Aline, você não tem mais 15 anos, você não veste mais rosa. E outra, você está gorda, não vai marcar tudo, não vou fazer nada nesse vestido. Aí, a partir daquele momento, eu decidi que ia emagrecer. Aí fui lá com o mesmo vestido pra ela ajustar. E ela ajustou? Só não ajustou porque era de cetim, então não tá mais na moda, né? É, e agora vai ser integrante Mexa-se também, após o desafio? Sim, já sou integrante, né? Eu decidi naquele, né, o ano passado, em outubro do ano passado, a ser integrante do grupo da família Mexa-se e não vou parar mais, não. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu emprego. Conheça a Casa Lux, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jaxonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Olá, meus amados. Hoje o programa Mulher está aqui na casa da Gisele Mela Almada. Tudo bem, Gi? Tudo bem. Um prazer em recebê-la. Que delícia. Hoje nós vamos falar do trabalho da Gisele, que é muito delicioso estar aqui no meio desse artesanato que ela realiza. Ela é advogada, mas também trabalha com esses lindos produtos manuais. A Gisele, como eu já falei, ela é advogada. E eu quero saber agora, como foi que os trabalhos manuais entraram na sua vida? Jaque, na verdade foi pela síndrome do ninho vazio. O que é isso? O meu filho saiu para estudar fora. Eu só tenho um filho, né? E aí, quando ele foi para São Paulo, eu fiquei perdida. Completamente perdida. Precisava ocupar um espaço do meu tempo, né? Eu trabalho o dia inteiro no escritório, né? Mas à noite eu não tinha uma outra ocupação. Hoje já não é assim, mas na época eu não tinha uma outra ocupação. E eu precisava estar mexendo com alguma coisa para ocupar o espaço. Não que na realidade isso aconteça, mas psicologicamente sim, né? E aí eu não sabia com o que mexer, né? Eu não tenho habilidade para costura, né? Então não poderia ser nada nesse gênero. E aí eu conversando com a minha mãe, ela disse, mas o que a gente gosta? Eu adoro perfume, né? Qual é a mulher que não gosta, né? Casa perfumada, com cheiro de limpeza. A gente começou a pensar nisso, né? Dormir num lençol cheiroso, com alguma coisa que trouxesse, além disso, uma aromaterapia. E aí foi aí que eu fui nessa busca, né? Fui fazer cursos referentes a isso, a aromas, a saber que tipo de essência mexer, como você produzir alguma coisa de qualidade, né? Com produtos que não fossem alérgicos, porque eu sou uma pessoa totalmente alérgica. Então na hora da escolha dos produtos você é bem rigorosa. Bastante. E uma coisa também que eu costumo fazer é a parte fitoterápica, que eu acho muito bacana você mexer com extratos naturais, né? Então eu mexo muito. Então tem sabonetes para pele, para corpo, sabonetes íntimos, que sejam só com extratos fitoterápicos. E tenho a linha masculina agora também. Também criou a linha masculina, olha que bacana. Os homens pediram. É, eles merecem também, né? Todo carinho, todo cuidado. Como eles gostam de mulheres cheirosas, bem cuidadas, nós também. Nós também, com certeza. Estamos exigentes. Cada dia mais. E aí foi assim que eu comecei a fazer na brincadeira, na realidade. Para dar de presente para as pessoas, né? Começou assim. Aí começaram a gostar, começaram a pedir, a fazer encomendas. E aí foi tomando uma outra proporção. E nesse tempo aí o que começou numa simples brincadeira virou um negócio, né, Gi? Virou um negócio. Então eu comecei só com aroma mesmo, né? Tanto de varetas quanto de home spray. Olha, aquele de café é o meu predileto. Amei. Ele faz um sucesso. Ele faz um sucesso mesmo. Tanto que está difícil até da gente encontrar a essência agora. De tanto que o pedido é geral. É essa essência do Peter. E a gente não está conseguindo. Então você não tem mais? No momento, não. Mas ele já me prometeu que vai trazer. Então reserva o meu. Pode deixar. Reservado. E aí o que era uma simples brincadeira? Tornou um negócio até que rentável, né, Gi? Porque as mulheres estão procurando as compras quando é para um presente de aniversário, de alguma data específica. Elas vêm até você para adquirir um produto artesanal. Vem, porque eu acho que é alguma coisa diferente. Não são produtos caros, né? E tem um diferencial. E muitas vezes você pode fazer personalizado. Então hoje a procura é muito grande para você personalizar o presente. Inclusive você começou a atender casamentos também. Também. Já fiz vários casamentos, nascimentos de bebê, batizados. Então essa procura é bastante grande. No casamento você faz aquelas caixas que ficam dentro do banheiro com o sabonete, o spray e tudo mais, né? Então começa desde a caixa para padrinhos. Aí tem as lembrancinhas próprias e depois tem a parte da parte do banheiro, então do sabonete líquido, de toda essa caixa que compõe daí a parte do banheiro, né? E a Gi é bastante versátil. Ela também se faz presente em inaugurações de lojas, porque as lojas quando inauguram também pedem o seu trabalho. É verdade. Então eu já consegui realizar esse trabalho para a Matusse, a Rappi, né? A Mitimelo também tem os meus produtos. Então eu já tenho algumas lojas aí que são freguês, parceiras. Gi, então esse seu trabalho, quem quiser adquirir seus produtos, quiser conhecer um pouco mais desse trabalho manual, que o trabalho manual está bastante em evidência ultimamente, né? As pessoas gostam de adquirir para presentear outras pessoas. Quem quiser adquirir um produto e conhecer o seu trabalho, qual o telefone? É 99779-2120. E pelo Facebook, na página GA Aromi. Facebook, página GA Aromi. Lá tem todos os meus produtos. Sempre que eu posso, eu estou postando dicas do que usar, de que extrato melhor para a pele. Eu mexo muito com argila, né? Que dá aquela elasticidade que a gente às vezes precisa. Às vezes a idade não ajuda. É, nem vamos chegar nesse ponto. Mas sempre um produto dá uma ajudinha. É, então, e aí eu estou sempre dando dica do que usar, também para peles que têm problemas de alergia, né? Então a gente está sempre desenvolvendo alguma coisa com outros parceiros, né? Como o Peter, um deles, e que nos ensina como trabalhar com isso de uma forma que possa ajudar a todos num custo mais baixo. E é importante ressaltar aqui que os seus produtos, eles vão até de sabonete, creme para o corpo, esfoliante, aromas para o ambiente, o que mais? Sim, é, como eu falei, eu comecei só com a parte de aroma, agora tem tudo. Então tem creme hidratante para rosto, para corpo, anticelulite, tem manteiga corporal, tem esfoliantes, escaldapés, sachês variados, né? Então tem uma gama muito grande mesmo de produtos. Importante ressaltar que não vai química alguma, né? Então, é claro que a durabilidade dele é menor, né? Mas, pelo menos você tem essa proteção que realmente não vai fazer mal à pele. É isso aí, o programa Mulher chega ao fim. Eu quero fazer um agradecimento especial ao estúdio Dona Tela, que é a bota que eu estou usando hoje. É de lá da minha amiga Amanda Lopes. O meu colar, o acessório, é da Marcelo Forever. E o meu vestido é da Miss Bela Alida Campos Salles. Obrigada aos meus parceiros que estão sempre comigo nessa caminhada. Olha, 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 olha... Olha. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.